A alfama de João Viena na categoria de ficção foi a grande vencedora da quinta edição do concurso Curtas Chardinas. É um filme sobre o amor e faz-me confusão a maneira como o amor se está a comportar nos dias de hoje, não é? Estamos numa fase de transição e o amor está-se a habituar a estes novos tempos. Isso é de alguma maneira dramático porque estamos numa transição, não sabemos muito bem como lidar com estes meios que nos põem muito mais próximos uns dos outros, não é? E por outro lado, as coisas são rápidas, as pessoas têm menos tempo, o tempo é dominado por muitas situações que nos chamam a atenção e como sobreviver a este amor romântico. O Prémio Documentário Regional foi atribuído à Rábida Andomini de Alberto Pereira e João Amaral. Como todos chamemos, a Rábida é uma serra já por si especial e além de ser especial também é mágica. Nós queríamos tratar também esse lado mágico reunindo os quatro elementos. Temos a água, temos o fogo, temos o ar e temos it, temos a terra. Portanto, nós queríamos fazer uma interligação com estes quatro elementos, mais a parte mística e também a parte esotérica que a própria serra nos transmite. Achamos que o Corpo das Estadinas tem permitido criar esse fundo documental que é riquíssimo. Setúbal Cidade Verde foi a fita escolhida pelo público como um retrato das origens setubalenses da Quercus, reconhecida como a maior organização ecologista de Portugal. A autora Helena de Sousa Freitas mostrou-se surpreendida com a menção honrosa e apela à valorização dos eventos locais. Devemos, se calhar, viver mais e aplaudir mais aquilo que é feito cá. E nesse aspecto acho que estas iniciativas são boas, mas têm de ser vividas pelas pessoas, pela população de Setúbal, com mais entusiasmo, se calhar com mais empenho. Apesar de eu achar que hoje à tarde esteve extremamente composto, sala cheia, foi muito bom. O júri foi composto por João Salavisa, José Alberto Rodrigues e Fernando Alvim. Como é que foi desempenhar a tarefa de júri nesta edição do Curto de Sádina? Foi uma missão que muito me honra. Eu normalmente sou convidado para ser júri de outro tipo de evento. Já estive na minha semelhada. Lembro-me no concurso gastronómico de Rissóis, em Montessor. E agora nas curtas-metragens sádinas. Penso que é esse trabalho que eu efetuei nos dois anteriores festivais que fez com que eu chegasse a este nível, em termos qualitativos. Qual é a importância deste festival na cidade de Setúbal? A cidade de Setúbal tem uma tradição muito grande em termos de divulgação cinematográfica, especialmente por causa do Festroi. E este festival vem preencher um espaço que havia aqui para a divulgação de curtas nacionais e pode ser que o festival cresça e no futuro haja curtas internacionais também. Na categoria de animação, o galardão foi atribuído à curta Olhos de Farol de Pedro Serrazina. O prémio de ensaio multimédia não foi atribuído por decisão dos jurados, sendo que não havia em concurso nenhuma obra que preenchesse os resítios desta categoria. Esta edição recebeu 91 inscrições, das quais 29 foram ao concurso. 2.000 euros foi o valor do prémio atribuído a cada categoria. As obras vencedoras e menções honrosas serão exibidas no decorrer do Festroi. 3.000 euros foi atribuído a cada categoria. 3.000 euros foi atribuído a cada categoria. 3.000 euros foram atribuído a cada uno, 3.000 euros foi super ryalinista. Obrigado.